E bom, Dretinho, hoje estamos aqui na fazendinha do Roblox. Ó, Carnês, eu quero ficar milionário sendo fazendeiro. Dretinho, hoje nós vamos ficar milionário sendo fazendeiro. E olha só, tem vários tratorzinhos e também vários implementos. Carnês, eu tava dando uma olhada aqui, o seu trator é vermelho. Eu que queria ter um trator vermelho. Pode pegar esse trator pra você, Dretinho, eu fico com o verde. Uhul! Olha que legal o tratorzinho aqui do Roblox. Dretinho, mas olha só, vem cá, vem cá. A nossa plantação já tá crescida, ó, que nós plantou trigo. É verdade, Carnês, a gente precisa colher essa plantação e levar lá na fazenda pra vender. É, e pra poder fazer isso, temos que entrar nesse outro tratorzão gigantesco. Carnês, já vai colhendo, que eu vou pro lugar aqui, ó, a caçamba atrás do meu trator. E eu vou ficar atrás de você pra gente colocar dentro da caçamba. Aê, Carnês, tá funcionando? Dretinho, acho que é melhor eu colher tudo primeiro, mas depois eu coloco na sua caçamba. Tá, faz isso aí então, Carnês, colhe tudo primeiro. Nossa, que legal, fazendo do Dretinho. Mas olha só, a minha caçamba, ela já caiu um pouco de semente. Eu posso ir lá vender, mas eu vou esperar lotar com a caçamba do caminhão. É, acho que é melhor esperar lotar, né, porque já vende tudo de uma vez. É, até porque a loja fica muito longe, né, vai gastar muita gasolina. Ó, e quando você vai lá vender, eu vou fazer outras coisas aqui na fazendinha, ó. Só falta passar mais um pouquinho. Aê, Dretinho, para o trator aqui na frente. Vai, Carnês. Ai, peraí que eu tô conseguindo achar aqui o buraco. Foi. Ai, tá caindo a semente. Olha que legal, gente. Nossa, é desse jeito que funciona na vida real também. Olha, Lô, tô todo dia caçamba com semente, eu vou lá vender, Carninhos. Beleza, Dretinho, ó, vende lá, que eu vou arar aqui nosso terreno agora. Agora, galerinha, eu vou desplugar aqui esse implemento e vou pegar esse arador aqui, ó, para poder arar a terra. Para mim poder fazer uma nova plantação. E desse jeito, o Iná vai poder arar e fazer uma nova plantação para vender e ficar muito mais rico. Seria muito legal se tivesse isso aqui no Minecraft, né, Dretinho? Ah, eu acho que deve ter, Carninhos, lá no Minecraft Bedrock. É, mas é com mod, né? E, Carninhos, eu tô chegando aqui na área onde eu vendo as sementes. E olha só que legal, para me vender, eu não vou conseguir descarregar com a pá esse caminhão, porque é muito mais simples. É só chegar aqui, ó, e colocar o trator em cima desses funil e eu vou apertar a letra Q. Olha que legal, eu despejei todo o nosso trigo colhido dentro desses funil e agora eu ganhei dinheiro. Carninhos, eu vou aproveitar que tô aqui na loja. Você acha que é melhor a gente comprar mais sementes? Ah, tem que comprar mais um pouquinho de semente, Dretinho, se bem que tem uma caixa aqui jogada, ó. Ah, mas eu vou comprar pelo menos mais duas. Beleza então, Dretinho. Vou comprar aqui duas caixas, calma lá. Deixa eu falar aqui com o vendedor. Nossa, vai me custar 200 reais essas duas caixas, eu não tenho dinheiro não. Eu vou pegar só uma só. Ah, eu queria ter comprado duas caixas de semente, agora eu vou colocar aqui na caçamba. E agora eu vou embora para casa, que o Carninhos tá esperando por mim. Dretinho, tá nevando, estamos aqui no inverno. É, Carninhos, eu acho que o inverno não é uma boa época para se plantar plantações. Tinha que ser pelo menos no verão, na primavera. É verdade, mas olha só. Eu só comprei uma caixinha, mas tem outra aqui no galbão, ó. Eu vou colocar o implantador aqui agora, aperta ele para ver. E agora só fiz uma nova plantação de trigo. E assim, Dretinho, vai ganhando muito dinheiro. Mas, ó, volta aí que eu tenho uma manha para poder ganhar dinheiro mais ainda. Sério? Olha só, chega aí, Carninhos. Boa, eu vou terminar de fazer a plantação aqui e vou te ensinar a ganhar dinheiro muito rápido. Deixa eu descarregar aqui a caçamba. E vou colocar nossa caixa de semente aqui na garagem. Nossa, Carninhos, olha só. Ó, terminei de plantar. Aqui tá falando que aí tá esperando chuva, ou a gente pode comprar um avião para poder aguar a nossa plantação com avião. É, mas é muito caro isso aí, Dretinho. Eu nem sabia que isso era possível. É, mas é possível. Você quer que eu te ensine como ganhar dinheiro? Eu quero, eu quero ganhar muito dinheiro. Olha só, eu tô com 40 reais. Você vai vir aqui, ó, no martelinho e vai em Vender. Vender. Aí você vai clicar na Rua de Pedra. Ué, Carninhos, mas a gente vai vender a rua? Vai vender a rua porque vale muito dinheiro, Dretinho. Nossa, a gente pode vender por 120 reais a rua. Vende tudo essas ruas de pedra aí, ó. Eu vou vender tudo. Só não vende o barracão, porque senão você vai morar onde. Carninhos, eu vendi tudo. Agora a gente não tem rua, a gente tá andando aqui na neve. É, então, agora, se você quiser, você pode fazer uma rua futuramente. Mas agora você tem um pouquinho mais de dinheiro, olha. A plantação já cresceu e eu vou colher e vamos ganhar mais dinheiro. Bora lá, Carninhos, porque a caçamba aqui tá vazia e eu quero vender todas as plantações. A gente também pode investir em umas plantações melhores. Esse trigo aqui não parece que dá muito dinheiro. É, o trigo não dá muito dinheiro não, Dretinho. A gente também pode comprar galinhas, pode comprar animais. E galinha dá muito dinheiro porque você pode vender os ovos. Pessoal, olha o tanto de coisa que a gente pode comprar pra colocar na nossa fazenda. Caraca, olha isso aqui. Tem um calpão, tem garagem média, tem um silo. Tem um celeiro gigante de 32 mil reais, Carninhos. Nossa, é muito caro, Deltinho. A gente também pode comprar nossas casas. Carlinhos, tem uma casa de 10 milhões? Ah, isso aí é muito caro, Deltinho. É impossível. Só se for muito, 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 muito rico. Carninhos, você quase me atropela com esse trator, eu ia virar picadinho. Ai, eu não tô conseguindo colocar aqui, ó. Eu também tenho a minha fazenda, ó. Vamos lá que eu vou mostrar pra você. Primeiramente, vende esse trigo aí, ó, pra você ganhar seu dinheiro. Tá, vou vender, espera aí. Eu tô indo com você, ó. Eu acho que dá pra gente pular aqui embaixo, ó. Será que o carro capota? Ai, Carninhos, ela vai perder tudo na nossa plantação. Ai, 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 eu caí de pé. Eu também caí de pé, imagina se cair capotado. Nossa, eu ia perder tudo na minha plantação porque a gente demorou pra colher. É verdade. Pronto, Carninhos, acabei de vender aqui as minhas plantações. Agora vamos lá conhecer a sua fazenda. Vem cá, Deltinho, a minha fazenda fica... Deixa eu ver onde que fica que eu tô perdido. Olha, tem uma fazenda com carros azuis, que legal. Ai, eu queria ter carro azul. Olha, o cara comprou vacas aqui na fazenda dele. Deltinho, tamo chegando na minha fazenda. Aê, chegamos. Fazenda do Carlinho e do Play. Ué, Carninhos, você tem tudo verde? Por que você tava com o trator vermelho? Você roubou esse trator, Carninhos. Você é um ladrão? É que eu pintei meu trator de vermelho. Mas, ó, eu já tenho aqui duas galinhas. Ih, meu galinho tá sujo. Eu tenho que limpar aqui, ó. Pera aí, deixa eu passar a vassurinha. Ah, que legal, Carlinhos. Deltinho, ó, eu vou fazer um negócio pra você. Eu vou tirar aqui dois sacolão de ovo. Me ajuda a pegar esses ovos aqui. Coloca aí na caçamba. Você vai me dar pra mim e aí eu vou poder vender? Exatamente, pra você ganhar um dinheirinho a mais aí, ó. Ai, que legal, eu tenho o melhor irmão do mundo. Ele tá me ajudando aqui na fazendinha. É que eu sou fazendeiro profissional. Eu já tenho até uma casa, ó, tá vendo? Nossa, deixa eu ver a casa do meu irmão. Ah, eu também vou te dar aqui um pouquinho, ó. Carninhos, tá cheio de semente de milho. Vem cá, vem cá. Coloca essa semente de milho aqui na caçamba. Ah, me dá dois sacos de semente aí, Carlinhos. Não, esse sacão aí, ó, você vai fazer a plantação, você vai ganhar muito dinheiro. Tá, olha só, já tenho aqui ovo e semente de milho. Agora você vai me seguir pra nós podermos lá vender os ovos. Eu acho que dá pra nós pular aqui, Deltinho. Eu vou pular, uhul. Capotou o carro. Vai, Carlinhos, tô com medo de quebrar os ovos. Vem, Deltinho, vai quebrar não. Nossa senhora. Agora vai lá vender os ovos e esses ovos aí dá muito dinheiro. Caraca, Carlinhos, então eu já quero investir num galinheiro também. É, mas galinheiro é muito caro, sabe? Olha, a Emily tem uma caminhonete. Ela tem uma caminhonete muito legal. O meu trator é muito lento. Ah, o meu também é muito lento. Mas dá pra gente juntar dinheiro pra comprar uma caminhonete no futuro. Pessoal, se vocês quiserem que a gente faça uma série zerando e se tornando realmente milionário aqui na Fazendinha, deixem muitos likes e comentários, porque tem muita coisa pra gente fazer aqui. Nós podemos comprar carros, pode melhorar nossa fazenda, fazer farms 100% automáticas. Exatamente, Deltinho, sem contar que nós podemos comprar muitos tratores. Então, se você chegou até essa parte do vídeo, comenta Fazendinha, pra gente poder fazer isso aqui e virar uma série no canal. Exatamente, galerinha. E olha só, Deltinho, chegamos aqui no Animal Co. Agora você vai estacionar aqui o trator nesse lugarzinho aqui, ó. A caçamba. Agora você vai pegar os ovos e colocar aqui dentro, ó, desse buraco. O que você vai ganhar dinheiro? Olha, Carlinhos, o buraco tá me sugando pra dentro, que susto. Você ganhou dinheiro? Deixa eu ver, eu vou ganhar 200 reais, eu já tô com quase mil reais, Carlinhos. Nossa, um pouquinho do dinheiro veio pra mim também, porque como fui eu que fiz as galinhas, né, o ovo é meu, o dinheiro é dividido. Que legal, Carlinhos, então dá pra gente ter duas fazendinhas. Exatamente, mas ó, como eu tenho galinha, eu preciso vir aqui na loja comprar comida de galinha, porque as minhas galinhas estão com fome. Nossa, é muito trabalho ser fazendeiro, né, Carlinhos? Nossa, a gente tem que cuidar das galinhas, cuidar dos animais, cuidar das plantações, vender. Não tem como a gente contratar funcionários pra cuidar da fazenda pra gente, não. Ah, é que futuramente, Directinho, você vai ganhar tanto, tanto dinheiro que vai ficar fácil, sabe? Agora tá meio difícil, porque você não ganha muito dinheiro. Agora, vambora, vambora. Você não quer passar na loja de carros pra nós poder ver os tratores? Vamos, vamos, Carlinhos, eu quero ver o que custa. Ah, tem uns trator bem baratinho, mas tem uns muito caros. Vem cá, ó, aqui embaixo. É aqui na loja de carros. Ih, chegamos. Eu quero muito comprar uma caminhonete igual daquela menina, sabe? Aí tem tratores, coletadeiro, tem como a gente comprar aqui, ó, muita coisa. Até reboques, caminhões. Nossa, olha o tanto de coisa, Carlinhos. Caraca, tem coisa tão cara que usa até Robux pra comprar. É, mas Robux não tem dinheiro, não. Carlinhos, eu tenho Robux, eu posso comprar um pouco de dinheiro. Deixa eu ver quantos que custam os dinheiros. 20 mil moedas. Quantos que custam 20 mil moedas? Ah, 800 Robux, é muito caro. E 7 mil moedas? 300 Robux, eu não vou comprar nada não, Carlinhos, é muito caro. Olha, tem uns tratores aqui também. Ih, Carlinhos, tem um trator aqui que tá tudo enferrujado. Cadê, Teratinho? Deixa eu ver. Nossa, esse trator aqui nem funciona direito, né? Nossa, olha o tamanho dessa coletadeira. Essa aqui é bem maior que nós temos, né? E também tem uns tratores muito mais grandes também. É, esses tratores aqui são bem fortes, sabe? Carlinhos, vamos voltar pra casa, a gente tem que fazer mais plantações e ganhar mais dinheiro. É, mas antes eu preciso passar na minha casinha e alimentar minhas galinhas. Ela tá com fome. Calma, Dati, calma, vai bater o carro. Então vai lá alimentar suas galinhas, Carlinhos, que eu vou voltar pra minha casa e vou te esperar lá. Aí, Teratinho, chegamos aqui na sua fazenda. Por que você não planta o milho que eu te dei? Eu vou plantar tudinho. Tá, enquanto isso, eu vou preparar aqui o terreno pra você. Carlinhos, é a primeira vez que eu tô plantando milho. Será que eles crescem muito rápido? É, é ao mesmo tempo, Teratinho, a única coisa que muda é que milho dá muito mais dinheiro. Mas você tá com quantos reais, Teratinho, que até agora eu não sei? Eu tô com 922. Nossa, quase mil. Se você vender essas plantações e tem mais uma caixa de plantação aqui, ó, plantar e vender, você vai pra dois mil reais. E dá pra você comprar muita coisa. Pronto, Carlinhos, terminei de plantar os milhos, agora é só esperar crescer. Olha, já tá nascendo aqui o milhinho. Olha isso, Carlinhos, dá pra ver o milhinho. É, então. Nossa, muito rápido, né? Nossa, me deu até vontade de comer milho assado. Eu queria comer milho cozido, ou um bolo de milho. Nossa, o bolo de milho é muito gostoso. Ah, pena que a gente tá no inverno, então as plantações devem demorar um pouco mais pra crescer. É, demora só um pouquinho. Pronto, o meu milho já cresceu tudinho, agora eu vou colher ele e ganhar muito dinheiro. Carlinhos, olha só, eu acabei comprando umas moedinhas, não é tão caro, então eu já tô com quase 3 mil reais. Pô, Teratinho, desse jeito você pode comprar até uma casa hoje. Sério? Eu quero comprar uma casa então, Carlinhos, porque eu não quero morar no meu celeiro ali, ó, na garagem. É, que ela tá mais pra uma garagem, você tem que comprar a casa igual eu comprei. Então eu vou colher os meus milhos, vou comprar a minha casa e depois eu vou vender os meus milhos e recuperar meu dinheiro. Prontinho, Carlinhos, já acabei de colher o milho, ele já tá aqui dentro. Olha, o milho ele virou farelo. Agora você tem que ir lá vender esse milho, Teratinho. Mas antes eu quero comprar a minha casa, então eu vou vir aqui no martelinho. Eu quero comprar a casa de 10 milhões, Carlinhos, olha o tamanho que ela é. Ela não consegue nem aparecer toda na minha tela. Ó, mas essa casa é muito cara, você não tem nem 10 mil. Olha o tamanho dessa casa, gente, eu quero muito chegar nesse nível. Mas pra isso vocês tem que assistir todos os episódios e apoiar todos pra gente poder trazer vários vídeos no canal dessa série. Tá, Carlinhos, então eu vou comprar aqui uma casa de 2 mil reais, que é o que eu consigo comprar. Carlinhos, eu comprei minha casinha, olha isso. Uou, Teratinho, que legal. Agora você pode imobiliar sua casa, colocar a cama, sofá e até a televisão. Deixa eu ver, a gente consegue imobiliar também. Olha, imobilias. Imobilias, eu vou comprar aqui. Nossa, mas custa muito caro as imobilias também, Carlinhos, 600 reais uma cama. É, então, você vai ter que trabalhar, né, Teratinho, o dinheiro não dá em árvore, não. Carlinhos, custa 2 mil reais uma privada, é o mesmo preço da casa? Como que eu vou fazer cocô? Vai ter que fazer no mato, Teratinho. Tá, eu vou lá vender, então, essas plantações pra me recuperar meu dinheiro. Mas, Teratinho, eu tô aqui no meio da plantação. Me leva junto. Uhul, que legal. Sai daí, Carlinhos, é perigoso. Não é perigoso, não. Não, não, não pula, não. Caí no trator. Quase que você me machuca. Pronto, Carlinhos, agora eu tô com 1.270 e poucos. Eu acho que é melhor a gente comprar mais sementes. Carlinhos, eu vou comprar uma semente bem cara, que é a semente de arroz. Aqui, ó. Ele custa 2 mil reais, é o preço da casa. E agora eu vou conseguir ganhar muito mais dinheiro. Tô bagunçando a loja do vendedor aqui, Teratinho. Carlinhos, olha a bagunça que você fez. A polícia vai vir atrás da gente. Vai embora, vai embora, Carlinhos. Coi, 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 coi. Aí, Carlinhos, finalmente, depois de muito tempo, as minhas plantações de arroz, elas cresceram. E demora muito mais, é a plantação mais demorada que eu já vi pra crescer. É porque, Teratinho, quanto mais e melhor a plantação é, mais difícil ela é pra crescer, só que ela dá muito mais dinheiro. Vai, tomara que eu consiga mais dinheiro com isso aqui, Carlinhos. Pelo menos, olha só, eu tô com 272. Ó, vai lá vender lá que eu vou pegar meu tratorzinho vermelho. Carlinhos, eu gastei 2 mil reais pra comprar semente de arroz. Vamos ver se eu consigo lucrar pelo menos os mesmos 2 mil. Quê? Carlinhos, eu vou receber só 1.820. Não, Teratinho, não vende não, então. É porque o arroz tá aí embaixo, ó. Vem cá ver. Ó, tá vendo que o arroz aqui não tá verdinho? Ah, Carlinhos, então nem compensou vender. Eu quero recuperar meus 2 mil reais de volta. Então, pode ser que com o tempo o arroz comece a valer muito mais do que 52. Comece a valer 100. Olha só a batata, tá em queda, ela tá até vermelha. Então, não vale a pena vender batata agora. Carlinhos, eu vou vender os meus arroz. Eu aceito a minha perca, só que nunca mais eu vou comprar arroz pra vender. Teratinho, não faz isso agora, não. Tem que esperar subir o arroz, senão você vai perder dinheiro. Carlinhos, Carlinhos, subiu. Subiu, Carlinhos. Agora eu vou poder vender por 2.600. Nossa, Teratinho, vende, vende. Ah, Carlinhos, consegui lucrar 600 reais. Agora eu posso comprar mais semente de arroz e conseguir lucrar muito mais. É isso, Teratinho. E assim não vai ficar muito rico na fazendinha. Vamos lá, Carlinhos, vamos voltar. Carlinhos, eu adorei. E a gente conseguiu ganhar muito dinheiro. Compramos uma casa, conseguimos comprar plantações melhores. Eu quero poder fazer muito mais e conseguir comprar aquela casa de 10 milhões. É, Teratinho. Mas pra isso, a galera tem que deixar muito like e se inscrever no canal. Pra nós poder gravar muito mais vídeos de Roblox e fazendinha. Galera, se inscreve no canal, por favor. Eu quero poder trazer mais vídeos. A gente só vai poder trazer se vocês gostarem dos vídeos. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.